Música Olá, chegamos na parte 3 da nossa aula sobre o timer nos microcontroladores PIC. Hoje, finalmente, iremos demonstrar como criar o código para controle do timer 0. Vamos lá. Bom, na aula passada nós mostramos como configurar o timer e vimos que é possível, com um cristal oscilador de 4 MHz, chegarmos ao valor máximo de 65 milissegundos. Mas bem no finalzinho da aula, nós dissemos que seria possível aumentarmos esse tempo através do próprio código de funções criadas pelo programador. Para definirmos esse aumento de contagem de uma forma bastante simples, nós criamos essa expressão aqui, onde TT é o tempo de estouro do timer que você deseja, R é a resolução já calculada na aula anterior e N é o número de repetições de estouro que nós iremos precisar para atingir o tempo desejado de estouro. Ou seja, quantos estouros deverão ocorrer para atingirmos o tempo desejado. Vamos a um exemplo para fixarmos o conteúdo. Vamos considerar a resolução calculada na aula anterior, com um cristal oscilador de 4 MHz. Lembre-se que chegamos em um valor de 65 milissegundos, ou 0,065. Então, se nós queremos um tempo de 2 segundos, por exemplo, vamos fazer o seguinte. Tempo de estouro do timer é igual a Rn, ou seja, tempo de estouro do timer que eu desejo é 2 segundos, a resolução calculada é 0,065, os 65 milissegundos calculados na aula anterior, e N é o que eu quero descobrir. Isolando N, nós temos 2 dividido por 0,065, o que nos resulta no valor de 30,8. Caso eu não dependa de grande precisão, posso arredondar isso para 31. Ou seja, basta criarmos um contador que conte 31 estouros do timer, que com isso nós teremos a base de tempo de 2 segundos. Agora, último slide antes de partirmos para o código. Nós podemos criar o controle tanto do timer, quanto dos demais periféricos internos do microcontrolador, utilizando funções do próprio compilador, como por exemplo esta função aqui, que irei descrever já já. Mas nós também podemos realizar essas configurações utilizando diretivas denominadas Sharp Bit e Sharp Byte. Essas diretivas permitem que, entre aspas, nós termos um controle maior dos bits. Até brinquei aqui, né? Torcendo os bits na unha. É uma forma que te dá total controle do código. Evidentemente que utilizar as funções do compilador nos ajudam bastante. Mas em alguns momentos mais específicos, é importante ter o poder de você mesmo ir lá na unha e acessar um bit, um byte e você mesmo modificá-los à sua maneira. Por isso nós iremos demonstrar a configuração do timer 0, utilizando um pouquinho de cada um dos dois modos. Algumas funções do compilador e algumas configurações utilizando as diretivas byte e bit. Vamos lá. Aqui está um código completo para o controle e configuração do timer 0 do microcontrolador PIC16F628A. Bom, primeiro o que nós fizemos aqui? Utilizei a diretiva byte e dei um nome para ela. Aqui é o nome que você quiser. E disse que ela é igual a um endereço. Então a diretiva byte permite que você dê endereço a uma, entre aspas, variável. Então eu criei aqui uma, entre aspas, variável chamada intcon. E através da diretiva byte eu posso dar um endereço para ela 0x0b. Esse endereço não é qualquer endereço. Esse é o endereço real do registrador intcon. Para quem não lembra, dá uma olhadinha na parte 1 do vídeo de timer. Já a diretiva byte permite que eu crie também uma, entre aspas, variável. Então aqui eu coloco o nome que eu quiser. Eu chamei de T0IF. E digo que ela é igual a... Olha que coisa legal, pessoal. Ela é igual a... O que é intcon? Intcon não é essa, vamos dizer assim, variável. Mas essa variável não tem um endereço. Então eu estou dizendo que este bytezinho aqui é este endereço .2. Ou seja, que este bitzinho é o bit 2 deste endereço aqui. Para quem não lembra, na parte 1 deste vídeo, nós vimos que o bit T0IF é o bit número 2 do registrador intcon. E é aquele bit responsável por nos avisar quando a contagem chegou ao final. Então é importantíssimo defini-lo aqui. Essa é a forma de acesso aos registradores na mão. Nós podemos fazer isso para todos os demais bits e registradores. Entretanto, optei por usar só este aqui para mostrar algumas formas de controle através de funções do próprio compilador. Vamos lá. Voidman, isso eu não preciso explicar para vocês. Aqui eu criei uma variável do tipo inteira chamada cont e comecei ela com o valor 31. Por que 31? Porque nós vimos agora no slide anterior que para a contagem atingir 2 segundos, nós precisamos de 31 estouros. E aqui agora estou utilizando uma função do compilador para configurar o timer 0. Ela faz duas coisas. A primeira parte dela aqui, rtcc underline internal. Ela disse que o nosso timer 0 irá trabalhar como temporizador. Ou seja, ele irá receber pulsos do clock oscilador. Ele não vai ficar de olho no pino A4 para funcionar como contador de eventos, e sim como temporizador mesmo. Já esta segunda parte configura o prescale. Ele coloca o valor máximo no prescale. Aqui a gente pode utilizar rtcc div 2, 8, 16, 32, todos aqueles valores que nós vimos na aula sobre configuração de prescale, parte 2 do vídeo. Esta instrução, set timer 0, passa como parâmetro o valor 0. Ou seja, esta instrução passa como parâmetro um valor que será inserido no registrador tmr0. Ou seja, aquele registrador responsável por fazer a contagem do timer. Lembra? Nós podemos colocar de 0 até 255. A contagem sempre atingirá o estouro no valor 255. Então, se colocarmos 0 aqui dentro, dos parênteses, ele vai contar de 0 até o valor máximo. Se nós colocarmos o valor 100, ele vai contar de 100 até 255. Se nós colocarmos o valor 200, ele vai contar de 200 até 255. Todos esses cálculos foram feitos na parte 2 do vídeo. Caímos dentro de um while true. E o que nós estamos fazendo dentro do while true? Apenas um if para t0 e f. Ou seja, se o bit t0 e f for 1. Lembra? Quando esse bit vai ser 1? Quando aconteceu o estouro da contagem. Ou seja, quando a contagem chegar em seu limite, ou quando estourar o timer, quando ele ultrapassar o valor de 255, esse bit vai para nível lógico 1. E aí nós iremos fazer o que está aqui dentro. Tudo bem? E quanto tempo ele leva para estourar? Colocando o valor máximo no prescale e 0 no timer 0, ele leva 65 milissegundos. Então, a cada 65 milissegundos, esse bit vai para nível lógico 1. Qual a primeira coisa que nós fazemos? Voltar o bit para nível 0, para que ele possa contar novamente. E decrementamos a nossa variável cont. Ela começou com 31, nós tiramos 1 dela, decrementamos. Ela passa a valer 30. E aí nós perguntamos, já é 0, conte? Não, não é 0. Então, ele cai fora e aguarda um novo estouro. O novo estouro vai acontecer após 65 milissegundos. Voltamos o bit para 0, decrementamos a variável cont. Ela agora vira 29 e perguntamos, é 0? Não é 0. Volta, aguarda mais 65 milissegundos, decrementa e pergunta, decrementa e pergunta, decrementa e pergunta. Até que chegou em 0. Ou seja, quantas vezes nós vamos fazer isso? 31 vezes. Cada vez leva 65 milissegundos. E nós vimos que 65 milissegundos vezes aproximadamente 31 vezes são 2 segundos. Logo, após 2 segundos, nós iremos executar este conteúdo do if aqui. Output toggle. Toggle faz a inversão da saída. Toggle inverte. Então, saída será invertida. Qual saída será invertida? Do pino B0, tá bom? Então, inverte o estado da saída. De qual saída? Do B0. Se era 1, vai para 0. Se era 0, vai para 1. E nós voltamos a variável cont para 31, para podermos fazer a contagem de mais 2 segundos. Então, a cada 2 segundos, nós entramos aqui e invertemos o estado da saída. Vamos ver no MPLAB como ficou o código completo. Então, está aqui, pessoal, tá? Estamos trabalhando com o PIC16F628A, configurações básicas e todo o código como já foi explicado. Isso é o código completo para trabalharmos com o timer da forma manual. Existe a forma com interrupções, que nós iremos abordar em outra aula para tornar o sistema um pouco mais automático. Essa aqui é a forma manual para que você entenda o mecanismo do timer. Vamos ver ele rodando agora no Proteus. Então, ligamos. Olha lá, a cada aproximadamente 2 segundos, nós temos a inversão do estado do nosso LED. Tá bom? Bom, qual é a vantagem de utilizarmos timer ao invés de um simples delay? Pense, se você utilizar um delay de, por exemplo, 1, 2, 3, 4 ou 5 segundos, durante todo esse intervalo de tempo, o seu processador estará travado, paralisado. Ou seja, nenhuma outra ação poderá ser executada. Imagina que você deu um delay de 5 segundos. Durante esses 5 segundos, se você estiver esperando recepção de um dado, lendo o estado de um sensor, lendo um teclado, um botão, todas essas informações serão perdidas. Elas não serão executadas ao longo de todo esse tempo que o delay estará sendo executado. Então, isso é muito prejudicial. Só funciona para aplicações bem simples. Então, dominar o timer é importantíssimo para que suas aplicações tenham uma robustez maior, tenham um maior nível de profissionalismo. Caso vocês queiram mudar as bases de tempo, vocês podem alterando aqui a variável conte. E refazendo a continha que nós explicamos na parte 2 do vídeo. Se vocês quiserem um ajuste um pouco mais fino, para mudar bem sensivelmente, vocês podem ajustar aqui. Ao invés de começar com 0, vocês podem mandar começar com 10, começar com 20, começar com o valor que vocês quiserem. Até, evidentemente, que 255. Se quiserem um ajuste um pouquinho mais grosso, vocês podem alterar aqui também. Podem começar com 2, com 8, com 16. Então, independente do valor que será alterado, seja a variável conte, seja o prescale ou o valor setado aqui no timer 0, é importante recalcular a resolução do seu timer, como explicado na parte 2 do vídeo. Está certo, pessoal? Então, é isso. Espero que tenha ajudado. Até mais. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho